O problema com o intestino preso tem ficado cada vez maior entre a população brasileira. A pressa é um dos fatores relevantes para agravar o caso. As idas ao banheiro se tornam raras pela falta de tempo, desequilibrando assim o funcionamento do intestino. Algumas pessoas foram ouvidas nas ruas e tiraram suas dúvidas sobre o assunto. Como funciona a digestão? A digestão é um processo complexo que começa na boca com a mastigação, com a mistura com a saliva. No estômago acontecem outras reações, a mistura do suco gástrico, outras enzimas são produzidas. E no intestino o bolo alimentar vai encontrar ainda o suco pancreático, a bile e outras reações químicas acontecerão para que os alimentos possam ser absorvidos nas suas substâncias elementares. O homem ou a mulher tem mais problema com o intestino preso? Em geral são as mulheres que apresentam mais o intestino preso e é mais comum no idoso do que no jovem, adulto jovem. Alguns alimentos prendem o intestino, como aqueles ricos em carboidratos e derivados da farinha branca. Já outros alimentos ajudam a digestão mais rápida e a evacuação. Os alimentos que ajudam na motilidade intestinal para a pessoa evacuar bem, incluem-se eles as fibras e a ingestão de água. Então a pessoa deve ingerir em geral 2 litros de água por dia, comer frutas, verduras e fibras que vêm da granola, da aveia, da linhaça, por exemplo. A evacuação varia de pessoa para pessoa, mas é considerada constipada a pessoa que evacua menos de 3 vezes por semana. A operadora de telemarketing, Caroline Gonçalves, também tirou sua dúvida. O que é necessário para educar o intestino? Mudanças de hábito de vida. Comer bastante fibra, frutas, verduras, principalmente aquelas de folha verde, rúcula, alface, agrião. Tomar pelo menos 2 litros de líquidos, principalmente água, por dia. Fazer exercícios físicos regulares ajuda o funcionamento do intestino. E maneirar, não precisa abolir, mas maneirar aquela dieta rica em farinha de trigo. E maneirar, não precisa abolir, mas maneirar aquela dieta rica em farinha de trigo.